Fala, DEC Fanáticos! Voltando com mais um vídeo do canal Conhecendo Baralhos e hoje, como prometido, o unboxing do baralho Jequiti com a temática do futebol. Essa promoção, eu creio que ainda é válida. Vocês poderão adquirir aquele combo que eu explicitei, que eu tenho explicitado aí nos vídeos anteriores, que correspondem a esses dois baralhinhos, só que hoje, gente, o unboxing é desse apenas. Vem a colônia de 25ml, bem cheirosinha, você pode escolher do seu time do coração, vem com a temática voltada ao seu time do coração e o baralho com a temática voltada para o futebol, um baralho JQT, que representa a sigla do Jequiti, mas é um baralho bem legal que mostra que a Copag tem potencial, só que infelizmente ela não tem investido muito nesses baralhos com design, né? Eu acho que eles têm um número muito pobre, né? De baralhos aí para coleção, tá? É por isso que eu tenho convicção que a casa do baralho, ela ainda nos trará boas surpresas. Eu tenho certeza, se Deus quiser, boas surpresas, principalmente para os colecionadores, tá? Olha, é um baralho bem bacana, vale muito a pena, eu vinte e nove e noventa vieram esses dois baralhos mais a colônia de 25ml, né? Com a temática do seu time do coração e eu achei um preço bem bacana, bem legal, vale a pena sim compor a coleção com esse baralhinho, tá? A caixinha, ela é idêntica porque é uma produção Copag, é idêntica dos baralhos do 139, do 157, né? Bem bacana mesmo, só que com design, se eu achei interessante. Olha que bacana a lateral dele, ó. Vem nas cores verde e amarela, ó que verso bem elaborado, né? Bem trabalhado, ele lembra inclusive um pouco a coloração, né? Dos baralhos plásticos. É, o que eu reclamo aqui dessa, desse baralho é do papel. Não veio, claro, como o papel do baralho de stick, por exemplo, que é muito fino, porém o papel não é daqueles mais grossos, ou seja, não é o cocher, com certeza não é o cocher 310, 320 gramas, não. Esse cocher aqui é mais fino. Lembra inclusive do baralho dunga, por exemplo, não tem, não vem os furinhos. Eu acho que por isso ele não tenha sido um baralho ainda melhor, porque os furinhos, além de proteger, deixar o baralho mais firme por conta do colcher, que é mais grosso, ele também realça a beleza do baralho, tá? Olha que design bem interessante. Partamos aqui para as cartas internamente, para a face das cartas. Olha a carta real, que bem elaborada. Olha que interessante o design. Então seria bacana se eles pudessem trazer aqui um baralho com um trabalho mais bem produzido, né? Com uma proteção maior no envelopamento da confecção, no trabalho de impressão, mas infelizmente eles não fizeram, tá? Partindo para o Ais de Copos, olha que bacana, com a bolinha aqui no centro, eu achei bem legal, né? E a composição interna. Olha o Coringa, até o meu amigo Maicon Flores, ele atentou para isso, que é a primeira vez que ele vê um Coringa escrito, né? Em língua portuguesa, Coringa, né? Não Joker, mas aqui ó, um baralho tipicamente nacional, tá? Partindo aqui para a parte interna das demais cartas, como vocês podem perceber, é bem liso, ele não tem os furinhos, porque ele não trouxe aquele sistema de furos, de deslize, mas mesmo assim ele desliza razoavelmente bem. Eu creio que a Jequiti, ela tenha contratado, creio não, sim, ela contratou. A Copag, ela faz baralhos por encomenda, mas tem um valor mínimo para impressão, tá gente? Você pode mandar o seu desenho, pode mandar a sua ideia, o seu trabalho, e ela sim o fará. Mas a Casa do Baralho também faz, viu gente? Eu acho que vale mais a pena você contratar esse serviço da Casa do Baralho, porque ela vai trazer uma produção muito bacana, com os furinhos, né? Um baralho de qualidade, resistente e com design sensacional, como vocês puderam ver, né? Atestar isso, né? Comprovar isso com o baralho Juan Caloto, tá? Mas a Copag faz sim. Então eu acho que a Jequiti deve ter contratado um serviço bem grande, porque trabalhou com esses combos, com essas promoções da colônia mais o baralho. Então, por isso, né? Para a contenção de despesas, ela deve ter contratado um colchê menor, com menos gramas, né? Porque quanto menor o colchê, mais barato ele será. E também sem aquele, sem o verniz, né? Próprio, né? De envelopamento, que faz com certeza, né? Consequentemente que o baralho saia mais em conta, tá? Mas eu acho que ficaram devendo apenas disso. Mas de um modo geral, vale a pena, porque é um baralho que veio bem resistente e um baralho com design, né? É a prova de que a Copag tem potencial, mas a Copag, como eu já lhes disse, ela anda muito estrelinha, né? Até hoje não me retornaram a mensagem do baralho que veio com defeito. Eu acho que isso é um absurdo para a empresa da grandeza da Copag, né? Por isso que a minha paixão agora, eu lhes afirmo com segurança, é casa do baralho e a gente precisa sim incentivar e dar apoio para essa empresa 100% nacional, que trará ainda boas surpresas para os colecionadores, aí quem sabe para os praticantes de cards, para os praticantes de magia, né? Para os praticantes de cartomagia, né? Magia com cartas. Então, vale muito a pena. Mas olha que bacana. Gostei sim do design, eu achei interessante, gostei muito da proposta da Jequiti, um preço muito em conta, gente, R$29,90, né? Para dois baralhos e uma colônia, se você for trabalhar no preço, como eu disse no vídeo anterior, seria mais ou menos aqui o quê? R$7, 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 R$14, o restante em relação ao preço da colônia, saiu bem barato, né? Saiu mais barato do que o baralho R$157, esse trazendo um design sensacional, tá? Então, por isso que eu digo que sim, vale a pena um baralho desse compor uma coleção. Tem que, há quem não goste, tá gente? E às vezes fala, ah, isso é lixão, isso é porcaria, não. Eu acho que todo trabalho precisa ser valorizado, ainda mais quando é bem feito desse jeito, tá? Então, precisamos sim incentivar o mercado nacional. Mas se nós tivermos que despender esforços para auxiliar, para apoiar o mercado nacional, façamos isso para a empresa Casa do Baralho, que tem proposta bem interessante, tem potencial, tem vontade, desejo, né? De crescer nesse mercado, mas ela precisa mais do que nunca do nosso apoio. Vamos adquirir lá os Baralhinhos Logan. Gente, o Baralho Logan é sensacional para mim, sinceramente, dá de 10 no 139. 139 ficou parado aí no tempo, então nós precisamos sim apoiar essa empresa, tá? E concluindo aqui a apresentação, com mais os Coringas, né? Com a Pito aqui no centro. Eu até pensei em ter visto mais Coringa, mas não, salvo engano, foram só, não, só dois Coringas mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá gente? Um baralho assim, bem interessante, bem bacana mesmo, né? Com design diferente, isso é importante para coleção, baralho com design, tá? A caixinha, mais uma vez, como eu disse, bem legal e hoje, agora, faz parte da coleção do Conhecendo Baralhos. Valeu, Deck Fanáticos, obrigado por tudo, Jesus no coração e até o próximo vídeo do canal, Conhecendo Baralhos!